Pessoal, esse vídeo aqui, aguenta aí, não sai, não pula não, que vai ter salva aí pros inscritos, tá? Esse vídeo aqui é o seguinte, pessoal, eu tô fazendo só abertura, esse vídeo eu já tenho gravado, acho que desde o ano passado, tá? Vocês vão ver aí que vai ter o meu amigo Wilson aí, um abraço pro Wilson Rogério Girotto, ele que ajudou eu a fazer o aumento do chassis dessa plataforma aqui, pessoal, tá? Essa plataforma aqui é uma Mantovani, ela tava com oito linhas de cinquenta, a gente aumentou pra nove de cinquenta, tá certo? Então, pessoal, já agradecer a todo mundo aí pela presença, um grande abraço a todos, vamos mandar um salve aqui pros amigos que andam pedindo aí, que é bastante, tá certo? Vamos mandar um abraço aqui pro nosso amigo, o Ellerson Gustavo, de São Pedro do Turvo, aí em São Paulo, um grande abraço Não esquecer do meu amigo aí, o Agrocanal com o Rogério Ferreira, um grande abraço aí pro Rogério O Vinícius César, o Vinícius César fez aniversário dia trinta e um de maio, né Vinícius? Parabéns aí pra você, Vinícius Erasmo José de Oliveira, um grande abraço O Fabiano Sgarbi, Midianeira, Paraná Tem mais gente de Midianeira lá, hein? Senão o Dirceu vai falar assim, nossa, eu devo toda vez que você lembra de mim Mas o pior é que eu lembro mesmo, Dirceu Tem gente, Dirceu, o Cleverson lá, de Midianeira, certo? Leandro Neto e seu pai de Minas Gerais Estão sempre ligadinho no canal do Rodrigão Um grande abraço O Valteron Brum, de Ijuí, Rio Grande do Sul Grande abraço aí pro Valteron Brum Nicolas, grande abraço aí pro Nicolas Obrigado aí pela presença, Nicolas O Fábio Rodrigo Guarda Acho que essa aí, se eu não marquei errado aqui, ó amigo Desculpem, é Fábio Rodrigo Guarda Grande abraço Rafael CT Abraço aí pro Rafael Gustavo Silva Abraço aí pro Gustavo O Darlan Tolote, de Palmeiras, das Missões, Rio Grande do Sul Rapaz, tem bastante gente do Sul aqui, hein? Um abraço aí pra todo mundo do Sul aí Pedro Silva Grande abraço aí pro nosso amigo Pedro Tá sempre comentando O Gabriel Savinsky Acho que é esse aí, né, Gabriel? Gabriel Savinsky Acho que esse aí é o seu nome Grande abraço aí, Gabriel Também tá sempre ligadinho aí O João Games, de Jataizinho, Paraná Abraço aí pro João O Renan Melane, Figueira, Paraná Grande abraço aí pro nosso amigo Renan O Evandro Foleto, de Missal, Paraná Tem mais um aí, da região aí, né? E tem mais, mais dois aqui Deixa eu virar aqui, né? Não posso mostrar não, pessoal Tá muito cheio, tá? Tem mais um Evandro aqui, ó O Evandro Ferraz, de Paraguai Grande abraço aí pro nosso amigo Evandro Ferraz aí E o Rodrigo Maia Moreira Tá o Rodrigo Boiadeiro lá no canal dele, né, não? O nome, tá certo, amigo? De Cacoal Rondoni Grande abraço aí a todos aí Tá certo? Como quiser Pedir um salve aí Pode deixar, pessoal Talvez eu demoro um tanto Porque eu sempre tenho um vídeo Dois, até três vídeos gravados Tá certo, pessoal? Então A correria é muito Eu não consigo já gravar o vídeo e postar, pessoal Né? Eu não Eu sai Se não é sair cedo pra fora Eu olho pra dentro de casa Já tá de noite Tá certo? Então Dá um Dá um atraso aí Porque Não dou conta não Beleza? Mas Assim que eu conseguir Eu mando salve pro pessoal Aí O que nós vamos fazer Aqui nessa plataforma É colocar mais uma linha Ela tem oito de cinquenta Nós vamos deixar com nove de cinquenta E Aí Nós vamos ter que aumentar o chassi Pra caber mais uma Aqui também Vem mais um pouco A gente vai cortar aqui o chassi E aumentar um gomo no meio Eu tenho outros chassis ali atrás Pra gente tirar um pedaço Tiremos já as carenagens aqui A gente vai jogar essa linha pra lá agora Vai dar pra jogar Tentar jogar uns dez centímetros Quanto mais a gente conseguir jogar aqui pra cá essa linha Menos a gente tem que aumentar lá Fica mais dividido Tirando tudo Agora estamos soltando ela pra ver Quanto que a gente vai conseguir Colocar o capu aqui Pra tirar certinho A medida que eu quero que o capu Fica rente aqui por dentro O capu antes ele pegava daqui pra lá Ele ficava assim Até o milho ele ficava derrubando aqui na beirada Então agora eu quero que o capu Pegue lá e fique aqui assim O capu fica tampando tudo Então é pra vir uns dez centímetros E aí E aí E aí E aí Aqui vamos mostrar que a gente já puxou todas as linhas para cá para fazer as medição. Aqui a linha permaneceu onde a gente regulou, puxamos 10 centímetros, trouxemos todas as outras para lá. Levamos todos os 10 centímetros e deu essa folga aqui, essa aqui puxamos 10 para cá também. Aí aqui a gente já mediu que a gente vai cortar aqui, porque na hora de colocar a outra linha aqui é 15 centímetros, vai pegar uma abraçadeira aqui no caso aqui e uma do lado da emenda. Então a emenda vai ficar bem no meio, no caso dessa linha aqui vai ficar bem no meio da emenda. Aí a outra vai ficar meio do lado, não dá nada não. Então daí agora que a gente já fez a medida, não é preciso de 30 centímetros, vai ter que cortar e aumentar um ombro de 30. Agora vamos tirar todas as linhas, tirar o caracol, aí a gente vai jogar no chão para outra forma para a gente cortar. Vamos lá. Tchau, tchau 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 Tchau